O parlamento vai escutar e o parlamento vai passar de diferentes coisas do que o lugar era. Entre outros, é assunto de um rumor que não vai retornar o lanço de ordem de ser de mar. Nós acabamos de escutar o ordem de ministro, ok? E o parlamentar não está com o doutor que não, que não vai retornar na lei, ok? Então, a reunião do parlamento não está com o doutor, não está com o doutor, mas o local ministro avisa o doutor com a cobrança. O que eu acho que esse trabalho é efetivo para o ano, vai um de anual. O seu problema não está com o doutor, é o cobramento. O seu problema está com o lanço de ordem que supostamente não vai retornar na lei. E o momento quando ele torna na lei, o lula 3 é um problema para ser animado. Então, o pessoal mesmo, ele vai retornar a decidir, não, na mesa que escuta aqui dentro, nós só tem ninguém que soporte para fazer a prensa, ministro, pisa, e o outro rumor parlamentar para fazer outra coisa. Então, o pessoal mesmo, ele vai retornar a decidir, foi a lei da acção, depois que o ministro, o ministro avisa, não, ele não está com o doutor na lei, ok? Eleita, às vezes, o que é, ok? Mas o remorso é que as pessoas não vão, supostamente, não vão retornar na lei. Vocês vão querer insistir. Então, o trabalhador quer saber. Tem o parlamento a ver. Vem ter uma reunião para ouvir se realmente tem o caso. Se você não tem o caso, se você não tem o caso. Eu tenho dúvida. A sua claridade não tem agora. Se não tem o trabalho de danificar e a velga terminou, se você não tem o caso. É não ter o caso. A ver ainda. A ver ainda. Você ainda tem o que eu sou.